Qual é a mãe? É sim, não é? Não, porque é padre lá. É padre. Ele estudou junto com a Ivanil. É milho de Piauí. Subi aqui, né? Ficar para a igreja. Aqui é para pagar os pecados. E agora tá bom que antes era nas pedras arrancando. Falta era não subir. As velhinhas subiram aqui, né? O alto dessa daí é... Se arrastando. E essa rádio ainda funciona? Funciona. A missa de domingo é ainda. Transmitida, não tem? Ah, é? De manhã. Não tem de manhã. É alto de manhã. A pé pra igreja. A gente tá tendo alguma coisa? Ai, doida. Deixa eu ver que não é sol. É. Eu vou bater no post. Então, eu acho que... Obrigado.